Estamos começando mais um programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré. Este programa que para você, meu irmão e minha irmã que nos assistem em casa, quer ser um momento onde podemos confrontar e poder ver os fundamentos de tudo aquilo que nós vivemos ao longo da nossa caminhada, no dia a dia, nas nossas comunidades, na nossa igreja, no que diz respeito à nossa fé. E hoje, de um modo particular, nós vamos falar sobre o movimento dos cursílios de cristandade. E aqui nós estamos com o Juarez Rezes de Souza. Então, seja bem-vindo, Juarez, ao nosso programa Questão de Fé. Muito obrigado, Padre André. E também esperamos que os nossos telespectadores tenham momentos muito significativos, agradáveis, né? Na nossa pequena conversa aqui. Vamos lá. Juarez, então o programa, o nosso programa sempre nos ajuda a entender aquilo que diz respeito aos conteúdos da nossa fé. E essa fé, que ela é recebida nas pessoas que entendem e conhecem Jesus Cristo e, então, podem viver as suas vidas, os ensinamentos de Jesus Cristo, que é traduzido também em tantas situações na vida da gente, como nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. E hoje a gente vai falar daquilo que é a realidade dos movimentos. Os movimentos que, na igreja, nós percebemos, são tantos realmente na vida da igreja, que são próprios carismas. Nós consideramos assim o Espírito Santo, o Espírito Santo que suscita sempre na vida da igreja coisas que podem nos ajudar sempre mais a descobrir aquilo que é a nossa fé. E o que é o movimento, então, para a igreja? Antes de começarmos a falar realmente do cursílio de cristandade em si, que provavelmente é conhecido por muita gente, sobretudo os nossos avós e os nossos jovens também, de qualquer forma, é um movimento muito antigo. O que significa o movimento na igreja? É um movimento, no caso, que a igreja também é um movimento, né? O movimento de cursílio de cristandade é um movimento de igreja, é eclesial. Ele não é uma pastoral propriamente dita. Embora ele atue na pastoral de conjunto, ele atua na evalização das áreas urbanas, especialmente das cidades. Então, é onde está todo tipo de atrativos que a cidade oferece, e que a vez conduz o indivíduo para ações ilícidas, as estruturas injustas. Então, esse é o carisma do movimento de evangelização dos ambientes temporais, especialmente o mundo do trabalho e também a família. Então, dessa forma, o movimento, ele difere da pastoral? O movimento, ele está mais ligado, talvez, à doutrina, a uma espiritualidade específica? É, o movimento, ele tem esse carisma próprio, essa força divina, né? De ter um método próprio, que ele seguia, que eu vê, julgar, agir e celebrar. E tem todo esse método, esse carisma, essa maneira de evangelizar, de empregar seus talentos, suas habilidades, né? Para ter, dar um testemunho de vida, de fé coerente entre fé e razão, sendo um movimento que anuncia Jesus Cristo, de uma maneira vibrante, entusiasta, tentando conquistar homens e mulheres para Cristo, mas também, dando esse testemunho, mesmo exemplo de vida, onde ele estiver atuando, o cristão. E, então, falando especificamente do movimento do Cursilho de Cristandase, né? Então, é um movimento, como você mesmo disse, um movimento que nasce na igreja, um movimento que tem uma identidade específica, própria, e que difere, muitas vezes, de uma pastoral, né? A pastoral tem uma atuação, como você mesmo disse, um pouco, talvez, mais urbana, ou, então, muito mais incidente, né? Na vida concreta do dia a dia, porém, o movimento é aquilo que é específico de uma espiritualidade. É, isso mesmo, espiritualidade. É, e vive uma espiritualidade... Própria. Própria, e da qual, depois, essa espiritualidade vivida, ela incide, ela reflete, justamente, no dia a dia, ou nos trabalhos específicos. É, e daí nasce, então, o movimento do Cursilho de Cristandase. É, porque o pastoral pode ser até mais assistencial, né? Existem, também, certos movimentos que trabalham, assim, com mais uma maneira de agir concreto. A nossa ação no movimento do Cursilho de Cristandase é mais performativo. Como dizia João, João XXIII, que o movimento tem que também ser, os movimentos da igreja, eles têm, também, que agir numa ação formativa, né? Tentando mudar as mentalidades, ou seja, ações transformadoras. Isso é um dos carismas do movimento do Cursilho de Cristandase. Cursilho de Cristandase. Então, de onde é que vem esse nome? O que é? O que a gente poderia, assim, no primeiro momento, para quem nos assiste pela primeira vez, o que, né? É. Assim, Cursilho de Cristandase, o que significa? O Cursilho, como o próprio nome é espanhol, significa pequenos cursos. O Cursilho de Cristandase é uma história bonita, nasceu em todo um contexto social e político das décadas de 1930, 1940, na Espanha, principalmente, quando se vivia, se estava sobre um governo totalitário, com totalitarismo na época, onde havia muito diferentismo para a igreja católica, né? Para as religiões. E os jovens, principalmente jovens sacerdotes, que tinham feito curso em Roma, sobre aquelas encíclicas do Papa Pio XII, Deus mediador e corpo mítico de Cristo, eles vieram animados, entusiasmados, e vieram e tinham uma verdadeira obsessão para explicar ao povo daquela época, que está onde costa para Deus, as dimensões do cristianismo. Então, foi com esse espírito que Dom Hervás, o bispo da época da ilha de Mallorca, acompanhou esses jovens, tanto sacerdotes como jovens leigos, na tentativa de fazer cursos preparatórios para fazer peregrinações a destacados santuários da Europa. Então, a gente fazia aqueles cursos preparatórios e criaram uma metodologia própria para isso. E o destaque foi uma grande peregrinação que eles conseguiram, em agosto de 1948, reunir cerca de 80 mil jovens para uma grande peregrinação, atravessando todo o território da Espanha, 800 quilômetros, rumo a Santiago de Compostela. Nessa peregrinação, eles rezavam, cantavam, se ajudavam reciprocamente, entusiasmavam, faziam palestras, aconteciam de tudo. E, ao término dessa grande peregrinação, que culminou com o objetivo maior, que era essa grande peregrinação, eles se perguntavam, e agora o que vamos fazer? Nós vamos parar por aqui e voltar a destacar zero? Ou vamos dar continuidade a isso? E foi escolhido dar a continuação. Aí eles começaram aquilo que, em vez de preparar para pregrinações, aquela caminhada física, eles começaram a preparar para um outro tipo de caminhada, que é a conquista, é tentar a conversão do homem, conquistando homens e mulheres para a bandeira de Cristo. Quer dizer que da experiência de... De uma caminhada física. De uma caminhada física. De uma caminhada física, né? Que por isso que é bonito, né? Surgiu um movimento que até hoje perdura aí pelo mundo todo, nessa caminhada. O movimento é uma caminhada de luz e sabedoria. E nessa caminhada de luz e sabedoria, se tem depois etapas específicas, né? Então, a partir daí, o que é interessante é que de um regime, ou seja, de um contexto sociopolítico, naquela época da Espanha, nasce uma inspiração de sacerdotes, bispos, justamente, que ali estão impulsionados pelo Espírito Santo. Então, eles propõem aos jovens, propõem às pessoas, um modo novo de poder ver a Igreja. Acho que isso é uma coisa muito importante de nós sabermos hoje dos movimentos. Quando nós vivemos uma realidade específica na vida da Igreja, muitas vezes uma realidade muito específica, que depois pode se alargar em várias outras experiências na vida da Igreja, no âmbito das nossas comunidades, como é o caso do Cursílio de Cristandade. O Cursílio, você vê, ele nasceu com esse programa de vivência da fé, testemunhal, de um anúncio, ele querigmático, anuncia a Cristo de uma maneira vibrante, entusiasta, dá o pontapé inicial para o cristão, mostra uma experiência de Deus em dois, três dias, mas, ao mesmo tempo, ele tem outras etapas. Ele tem o pré-cursílio, onde prepara, seleciona os candidatos, onde diz onde vai realizar, acontecer o espaço físico que vai acontecer, esses eventos. Ele provê recursos, né? E também tem o pós-cursílio, que é uma outra fase, é o quarto dia que nós chamamos, depois dos dois, três dias, porque eu digo dois, três dias, porque hoje nós facilitamos mais. Fazia cursílio três dias, começava as quintas à noite e terminava domingo à noite. Mas, em vista da, que nós vivemos hoje em dia, não um tempo de mudança, mas uma época de mudança, com as exigências tecnológicas, meio de comunicação, da vida cotidiana da grande cidade, que não libera o jovem, o adulto, para entrar na quinta-feira à noite. Então, nós reduzimos para dois dias e entramos na sexta-noite para, justamente, facilitar essa adesão, essa participação do cristão que quer pegar um embasamento melhor, um aprofundamento melhor do que é Deus e a Igreja espera de nós. Quer dizer que ainda permaneceu, então, a experiência de caminhada, ou seja, uma caminhada física, geográfica, Agora é uma caminhada espiritual. E agora passa por uma caminhada... De formação integral. De formação integral. Ou seja, existia já a formação desse jovem para que eles não caminhavam assim, não peregrinavam sem saber para onde ir. Eram preparados pelo histórico que a gente tem, do cursílio, ou seja, preparados para aquela peregrinação e depois, como você mesmo disse, o que fazer depois? O que fazer depois? Experiência, muitas vezes, caminhar e viver experiências bonitas em santuários fazem com que o coração da gente seja tocado de uma tal maneira. Como eu posso continuar? Essa experiência de paz interior, de descoberta de tantas coisas. Você vê que muita gente vai caminhar. O caminho de Santiago de Compostela é feito por muita gente, mesmo cristão, não cristão, faz aquela caminhada, se sente bem. E o movimento é uma caminhada que se oferece hoje ao homem moderno de ficar novamente mais próximo de Deus, voltar para a sua igreja, pertencer melhor, se sentir amado e amar as pessoas, ao próximo e tudo. Esse que o movimento oferece. Uma vida de felicidade. E dessa forma, então, o movimento oferece para os jovens, de fato, essa caminhada. Que é uma caminhada bonita, uma caminhada da qual se pode percorrer e não mais uma estrada geográfica, porém uma estrada interior. Uma estrada que leva realmente ao coração. Uma introspecção, né? De cada um. E a partir daí você se projeta para evangelizar, que é a grande missão junto com a igreja, essa nossa grande missão do Cursilho, é caminhar junto com a igreja na evangelização. E essa espiritualidade é trabalhada também dentro do movimento do Cursilho, como essa perspectiva interior que precisa ser descoberta. Ela é trabalhada também no movimento? É trabalhada. O movimento em si, o Cursilho que nós fazemos em dois dias, ao mesmo tempo que é estudo, é uma verdadeira oração. Você está permanente em espírito de oração. O Cursilhista, ele é levado ao mundo, está em estado de oração permanente, com aquele seu estilo de vida, coerente, equilibrado, dando testemunho, sincero, honesto. Este é o grande desafio e o grande testemunho que o Cursilhista tem que dar na sociedade. Quer dizer, essa vida de oração que passa pelo testemunho pessoal, partilhado e refletido, e que depois, no dia a dia, ele é refletido e vivido também na vida de cada um daquele que participa. É assim também para você, meu irmão, minha irmã, que é o telespectador da nossa TV Nazaré, que nos acompanha, que nós possamos, então, na nossa vida, sempre nessa graça que o Senhor nos concede, e poder sempre mais acreditar que o movimento e tudo aquilo que acontece na vida da igreja é muito importante. E essa é a espiritualidade que se vive no movimento de modo específico e do qual nós podemos sempre mais entender a graça de Deus que atua por meio do seu Espírito Santo na inspiração que ele concede a todos aqueles que, nesta caminhada de fé, procuram sempre mais entender o que é a vida da igreja, o que é a atualização dos evangelhos vindo na vida de cada um de nós. Nós continuaremos falando sobre o movimento dos concílios de cristandade. Fique com a gente e o nosso programa A Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa A Questão de Fé falando do movimento dos concílios de cristandade. Este movimento que nasce a partir de uma experiência de peregrinação, nasce dentro de um contexto sociopolítico na Espanha, onde se procurava sempre mais intensificar aquilo que é próprio e característico da fé da igreja de como deveria ser vivido também essas profundas experiências que se viviam. E nós estamos aqui com o Juarez, o Juarez Regis de Souza, que está nos ajudando a poder refletir sobre aquilo que é o movimento do concílio de cristandade. Falávamos desse histórico do movimento do concílio que nasce nessa experiência de peregrinação, os sacerdotes que inspirados, então preparam esses jovens antes para poderem viver esse caminho, esse percurso espiritual do ponto de vista geográfico, os santuários ali da Espanha, mas que depois a inspiração se alarga mais ainda para uma preparação mais específica que é próprio então aquilo que o movimento até hoje vive. Não é, Juarez? Ele vive então hoje ainda essa etapa de percurso formativo com os jovens. Como é que é feita essa etapa? É, nós... O movimento, ele tem três etapas, três momentos. ele tem o pré-curcílio, o curcílio propriamente dito, que é o anúncio da palavra de Deus e da graça santificante, né? Que é o eixo doutrinário, a graça e a palavra de Deus. Em 12 ou 3 dias que nós fazemos fora da cidade, em um centro específico, enclausurados, vamos supor. E a última etapa que é o resto da vida, que é o pós-curcílio. É a vivência para o resto da vida, você volta para os seus ambientes costumeiros e lá tenta ser fermento, sal e luz como seguidor de Jesus Cristo, como discípulo missionário. Então, o pré-curcílio é uma etapa em que tem uma equipe própria que faz a seleção dos candidatos, faz todo um questionário. Quer dizer, esses candidatos, eles são... Selecionados, coletados, selecionados. Selecionados, se separou, que as comunidades, de onde eles são? Porque o movimento, ele vai... Não podemos dizer que o movimento entra onde o clero não entra, que é o mundo do trabalho. Então, nós organizamos esses ambientes, especialmente onde a pessoa passa a maior parte da sua vida durante o dia. E onde as estruturas são muito injustas. Então, nós procuramos detectar pessoas vértebras, líderes em potencial, que possam se tornar agentes latentes da disseminação do evangelho e dos critérios, dos valores cristãos, do reino. Então, a missão da equipe do pré-concílio é detectar esses líderes em potencial. Quer dizer, que não necessariamente dentro da igreja. Não, não precisa ser já pessoas já formadas, já vivenciadas. Claro que também nós não somos discriminatórios, nós estamos abertos a paróquias, a outras equipes, a outros movimentos. Nós estamos abertos. Às vezes, a gente pega pessoas já abalizadas, já vivenciadas com experiências de uma fé e damos um aprofundamento melhor da visão dos documentos da igreja. Por exemplo, de Aparecida, agora que nós seguimos muito com o documento de Aparecida, que objetiva uma nova evangelização, com novas expressões, nova dor. Essa é a parte do pré-concílio, trazer os candidatos em potenciais, aqueles que em diversos níveis da sociedade, em diversos níveis social, classe social, sem discriminar, te traz os líderes, esses que possam voltar para o seu ambiente se tornar testemunho de vida, de vida, de fé da sua igreja. Participa militando da sua igreja no seu ambiente de trabalho. Eu mesmo sou fruto de um núcleo, que nós chamamos as pequenas comunidades, que o objetivo central do movimento é construir, formar pequenas comunidades nos ambientes de trabalho, nos ambientes também geográficos, conjuntos, prédios. E eu sou fruto do núcleo da empresa onde eu trabalhava, que me pescou e trouxe para o movimento. Então, assim como aconteceu comigo, pode acontecer com vários. Dar essa oportunidade para que vários possam realmente conhecer melhor a sua igreja. Certamente uma certa resistência, porque você... É interessante quando nós entramos, por exemplo, que não seja um ambiente propriamente de igreja, uma comunidade, uma paróquia. Você entra em um ambiente de trabalho. Você está no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, no seu escritório, onde você esteja. Lá, provavelmente, não é um ambiente religioso, não é um ambiente normal. Não é fácil. Não é fácil, não. E como é essa abordagem? Eu acho muito curioso isso. Essa abordagem, como ela é feita? Você percebe, então, talvez, que aquele jovem, aquela jovem... Agora ele esteja afastado da igreja, mas ele tem uma... Como é que se dá o nome? Ele tem um nome... Ele tem uma índole boa, vamos supor. É um cara que... Uma espécie de abertura, então, que se dá, para que a gente possa dizer, hum, aquele ali, eu acho que pode fazer o curso. Pode fazer o curso. E tem todo um perfil para fazer, está faltando apenas um... assim, uma sacudidela nele. E é isso que o movimento, o anúncio vibrante, de três dias, entusiasmado, faz dar uma sacudidela no cristão, que está, às vezes, adormecido, aquele potencial da editora dele. E nessa experiência, vocês encontram, então, resistência? Como é que hoje, por exemplo, atualmente, vocês encontram essa abordagem? É de facilitação? É resistente? Você precisa trabalhar bastante? Eu posso dizer que hoje, devido a gente ter vivido uma época de mudança, com essa tecnologia toda, querendo fazer a cabeça das pessoas, não está tão fácil como na minha época em que eu fui, eu fui, assim, coletado do mundo, assim, mais materialista, dentro da própria empresa onde trabalhava. Então, hoje não está mais fácil. A abertura está mais fechada, principalmente nas empresas que se tornaram iniciativas privadas. Então, ficou mais fechado, não está mais fácil. Por isso que o movimento também está buscando, lançando as suas redes em águas mais profundas. Essa seleção passou a ser também em águas mais profundas, como eu estou falando. Nós estamos procurando diálogo mais com as paróquias, com esses conjuntos, com os prédios, porque nas empresas mesmo está muito difícil. Nada é impossível, mas está mais difícil hoje em dia. Por isso que o movimento está se relançando, procurando novas estratégias de evangelização, novas expressões, como o Papa João Paulo II sempre pediu. Nós temos que ir em busca de uma nova evangelização, enculturação, essas coisas todas, usando esses métodos de aproximação, porque o mundo está mais assim, fazendo a cabeça das pessoas, oferecendo coisas, só contra valores. São, de fato, valores diferentes daqueles do evangelho. O evangelho parece contrário ao mundo. Enquanto que o mundo fala sobre a aparência, a importância da aparência, o evangelho fala de profundidade. Enquanto o mundo fala, talvez, de vingança, o evangelho fala de perdão. É, de paz. Enquanto o mundo fala de um amor, talvez, de interesse, de um amor totalmente degenerativo, talvez, pelo próprio fato das consequências que nós vemos por aí. O evangelho fala de um amor muito mais intenso, recíproco e exigente, até mesmo. E aí o cursílio, então, nesse ponto de vista, ajuda muito. Depois que o candidato entra, que ele aceita, aí ele faz, então, o pré-cursílio. Aí que ele aceita, ele faz o pós-cursílio. Ou seja, é o pré... É uma outra etapa. Que é esse início, é o primeiro momento, é a primeira etapa, né? Ele faz esse... Ele faz o pré. Aí depois faz a segunda etapa, que é o cursílio, propriamente dito, que é aquela experiência de vida em comunidade, experiência de Deus. Ok. Como viver em comunidade. É uma experiência, é um curso, assim, é onde se tem estudo, onde se canta, se reza, se dá depoimentos, onde acontecem várias palestras, a gente chama mensagens, né? Que são esses, são quatro dias que você já falava. Não, eram três dias. Eram três dias. Agora, por forças, né, das circunstâncias do mundo, hoje, nós levou a também, é opção. Tem locais que permanecem, mesmo, conservadores, nos três dias, e nós aqui, optamos por dois dias. Ou seja, diminuímos uma quantidade de palestras, e, de três palestras, nós fizemos umas, concentramos demais, é bem concentrado. Então, cada segundo, amanhece o dia, anoitece ali, trabalho intenso, né? Intenso mesmo, a pessoa sai animada, muitos voltos para, a maior parte volta para os seus movimentos, para os seus ambientes de trabalho, a própria igreja. Alguns ficam no nosso movimento, que é aquele punhado de homens que carregam, realmente, o movimento. movimento, né? Mas muitos voltos, com uma força maior para evangelizar, né? Se ele atua numa pastoral, se ele atua numa equipe de Nossa Senhora, outra equipe de evangelização, outro movimento, ele atua com mais ardor, né? Mais entusiasmo para trabalhar também. Então, os cursos disso estão espalhados por aí. Nós, nesses 48 anos de movimento em Belém, 50 anos, vai fazer, está fazendo esse ano agora? 50 anos, no Brasil. Pois é, eu vi no histórico que 50 anos, dois anos depois que chegou ao Brasil, já que em Belém, ele se instala, né? Ele começou, como ele falou, ele começou no mundo, né? Em 1900, oficialmente, né? Porque ele contou uma história que ele vem desde da década de 30, 40. Em 1948, ele reuniu aqueles 80 mil jovens para aquela caminhada física, né? Os caminhos, pelas estradas da Espanha. Mas ele começou com esse novo método, né? De evangelização em 1940, como é? 1962. Ele nasceu praticamente junto com o Conselho Ecumênico Vaticano II. Nasceu ali, lá ele nasceu. Por isso que ele vai fazer 50 anos junto com a celebração do Conselho Ecumênico Vaticano II. Então, vai haver o jubileu do movimento? Agora, um grande encontro que vai haver uma grande assembleia em Vitória, né? Que vai reunir mais de 1.500 cursinistas de todo o país para celebrar, para avaliar e traçar novas estratégias para a nova década de evangelização. Vai ser em novembro. Mas nós vamos ter também agora uma assembleia regional em Santarém. 24ª assembleia. Tivemos ano passado em Capanema, com a ajuda do Dom Carlos Versalete. E agora vamos ter em Santarém. Agora em junho, agora, final de junho. Dois, três dias reunidos num ambiente próprio, em cima de uma serra. Vai ser muito bonito. Essas assembleias acontecem para nós dar impulso, né? Isso funciona com um recarregamento, uma bateria, um abastecimento da gente para trazer novidades. E o que é interessante é que quando eu tive contato com o movimento, até mesmo com o sacerdote celebrar, dando palestras também no movimento, eu percebi as pessoas mais anciãs, ou seja, aqueles mais idosos que, dessa época, falam hoje do cursílio realmente como uma grande transformação em suas vidas. Foi. Ou seja, dedicam ou até dizem que o cursílio foi realmente aquilo que os introduziu na vida da igreja. É uma conversão. Você se destitui, se desapega daquele homem velho e se transforma num homem novo. Porque passa a viver de uma maneira coerente, sem estardalhaços, mas dando testemunho de vida como autêntico cristão, como um cristão genuíno realmente. e nós estamos falando do nosso movimento do cursílio de cristandade que nasce na vida da igreja, nasce dessa experiência bonita de caminhada, de preparação, para que aquilo que seja feito, não seja feito de qualquer jeito, mas seja feito de uma maneira tal que possa realmente dar frutos de vida, de testemunho, de clareza naquilo que se acredita por meio da fé cristã. e voltaremos falando ainda do movimento do cursílio de cristandade com o nosso programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé falando sobre o movimento dos cursílios de cristandade, este movimento que tem a bonita experiência de poder preparar por meio de cursos e também viver uma espiritualidade específica no que diz respeito aos fundamentos da fé em temas que de fato levam as pessoas a descobrirem uma possibilidade de conversão de vida e de continuidade na vida da igreja quando descobrem a beleza de poder pertencer realmente àquilo que é a nossa fé. Estamos aqui com o Juarez que está nos ajudando a entender sobre o que é o movimento do discurso de cristandade. Você que participa do movimento já há quanto tempo no cursílio, Juarez? Nós já estamos no movimento desde 1985 acho que vai 27 anos. 27 anos de cursílio. Olha, sai preparando. então você já praticamente viu toda uma geração que foi sendo formada. Já conheci uma geração que já se foi algumas que permanecem aí bem já bem idosas bem de muita militância na igreja e testemunho que serve de exemplo para nós e essa juventude que está aparecendo hoje em dia com muito entusiasmo com muito ardor apostólico. Então nós falávamos no bloco passado que o movimento dos cursílios é feito com três etapas dos quais nessas três etapas se vive um processo específico de preparação daquilo que nós falávamos da seleção das pessoas ou seja naqueles ambientes de trabalho e que as pessoas são conquistadas ali vendo aquilo que elas têm para poder oferecer ou até mesmo vivendo de uma maneira diferente porém sem saber por que vivem de uma maneira diferente. O cursilista é aquele que percebe isso e ajuda aquela pessoa então a poder fazer o pré-cursílio depois se faz o cursílio propriamente dito que é justamente o curso que é o curso né é o curso o cursílio parece que tem uma influência espanhola é os nossos termos antigos eram totalmente espanhóis dizem que os primeiros cursílios em Belém no Brasil foram feitos por espanhóis e eram tudo na língua espanhola e por isso que muitos termos ainda ficaram assim permaneceram antigamente chamava mensagens que nós chamamos hoje já em português era rolhos rolhos r-o-l-l-o-s rolhos e nós temos uma uma ainda um termo que chamasse o treia que a gente usa hoje em dia que no meio religioso espanhol no meio religioso quer dizer avante vamos para frente não se desanime então nós temos até uma atividade que é feita ao primeiro domingo manhã de domingo de cada mês que se chama essa utreia quer dizer avante é uma confraternização onde se dá testemunho a gente faz uma pequena avaliação com presença de núcleos que nos dão um feedback é por aí assim e ao longo então de 1900 chega ao Brasil em 1962 e o primeiro cursílio realizado no Brasil foi na cidade de Valinhos em São Paulo e depois em 1964 final de 1964 chegou aqui em Belém acho que o primeiro cursílio realizado em Belém foi no início de 1965 com a participação fervorosa entusiasmada que fez cursílio realmente o nosso saudoso bispo Dom Alberto Aldencio Ramos inclusive no livro da sua biografia que foi escrito pelo seu irmão ele de fato fala da experiência bonita do cursílio de cristandagem na vida de Dom Alberto Ramos outros bispos fizeram também Dom Zico fez o cursílio três dias sentado é cursilista propriamente de Dom Zico e outros bispos também trabalharam outros bispos de fora que vieram de Bragança muitos de outras dioceses de Marajó antigos que até alguns já se foram fizeram o cursílio conosco muitos sacerdotes Monsenhor Adesso diz de alta voz e bom som eu amo o cursílio de cristandade criou até uma igreja jovem como réplica do movimento de cursílio de cristandade uma igreja que trabalhou muito jovem por aí onde deixou semente de evangelização e que ele diz que foi ele se guiou pelo método pela sequência de mensagem do movimento do cursílio de cristandade onde as jovens e crianças dão mensagens para outros jovens com todo esse método essa eloquência do movimento do cursílio de cristandade o cursílio então propriamente dito como ele é preparado ele é feito anualmente de mês em mês como é a periodicidade da realização dos cursílios isso depende de cada realidade cada realidade da região em que está passando o movimento nós aqui atualmente nós já fizemos chegamos a fazer oito cursílios durante o ano quatro no primeiro semestre quatro no segundo hoje nós estamos fazendo com certa dificuldade dois cursílios fizemos nesse ano por exemplo fizemos dois cursílios um para masculino para adulto e outro feminino para adultas também e estamos fazendo agora no final de semana um misto jovem antigamente se fazia separado jovens e mulheres e homens jovens separados hoje para a questão de recursos financeiros e para facilitar para aumentar o número de participantes porque está mais difícil na época que nós estamos vivendo você sabe que está difícil para todos os movimentos nós fazemos misto mas tem regiões que não optaram pelo misto e que fazem mais cursílios outros fazem menos depende por exemplo Santarém consegue fazer muito mais por Belém porque está muito mais com mais sucesso lá com mais entusiasmo Santarém que uma época eu conheci passando por uma grande dificuldade no momento que eu fazia cursílios Santarém feito uma grande dificuldade estava uma brasinha de nada hoje é um dos grandes exemplos para o Brasil Capanema o Brasil Santarém é Capanema também com a ajuda do Dom Carlos Versalete está a todo vapor ajudando o Bragança inclusive então depende de cada região nós temos regiões com no momento vivendo um grande entusiasmo estão toda a vapor todo no trabalho e outras estão meio assim desaquecidas então depende se fizer fazer um cursílio em cada semestre ou vários depende de cada realidade e vocês fizeram já quantos cursílios foram feitos já desde a desde a época daqui de Belém de 1964 nós já fizemos nós já fizemos eles falaram aqui 123 cursílios masculinos adultos nós já fizemos uns 112 cursílios masculinos para mulheres como é desculpa femininos né 123 do sexo feminino para adultas e já fizemos 12 cursílios para jovens rapazes e 12 cursílios para jovens mulheres e estamos vivendo essa experiência do terceiro esse final de semana do terceiro cursílio misto totalizando isso cerca eu já vi isso antes 262 cursílios nesses 48 anos de movimento em Belém do Pará o que dá em torno de 10 mil cursilistas que já passaram por movimento uns já já faleceram outros estão a gente pode dizer até aposentados já contribuíram muito mas muitos estão espalhados a maior parte espalhados por aí nos seus ambientes nas suas paróquias nas suas pastorais dando testemunho de que são cursilistas e depois quando se faz o cursílio se continua dentro do próprio movimento se tem uma continuidade ou se insere diretamente nas realidades paróquias ou nas realidades pastorais nós nós não exigimos que fique no movimento que vá trabalhar que é um dos desafios é a missão do movimento que Cristo nos lançou dizendo ir pelo mundo inteiro evangelizar em cima dos telhados onde for então o movimento dá essa liberdade para você escolher sair para onde você quiser evangelizar agora sempre fica um punhado alguns que se interessam pelo movimento e para carregar o piano também que tem que ter uns homens vértebras que fiquem mesmo divulgando o método do movimento o seu carisma todo dia são poucos mas tem também esses que fez ficar um dos faz um cursílio e fica um dos no movimento propriamente dito e outros voltam para o seu ambiente e depois esses que ficam ajudam nos outros cursílios ajudam começam a trabalhar começam a ter tarefas ter responsabilidades que é uma maneira de você cativar engajando fazendo o engajamento das pessoas em algumas atividades então o concílio ele prepara vamos dizer assim como no histórico que nós lemos grupos de evangelização prepara para a evangelização onde dá essa liberdade de poder inserir-se também na sua escolha na sua escolha e dessa forma entra então com certeza dentro do projeto Belém em missão da nossa arquidiação de Belém isso aí nós tivemos agora recentemente numa reinauguração da nossa sede aqui na 14 de março que está aberta a todo cristão para visita você conhece já celebrou uma missa lá já celebrou então durante a inauguração da nossa sede nós tivemos a visita do nosso bispo Dom Alberto Taveira que fez aproveitou o momento para falar sobre Belém em missão para nós que espera do movimento no Belém em missão fez a benzeu fez a toda aquela oração para a nossa casa participou de uma nossa confraternização leve lá também e o movimento está inserido sim no Belém em missão nós escolhemos como desafio para nós intensificar mais a a formação dessas pequenas comunidades que nós chamamos de núcleos ambientais de evangelização e mais especialmente de partir para uma nova uma nova estratégia de criar núcleos você entrar formar núcleos dentro dos prédios dos edifícios nas áreas centrais da nossa cidade esse é o nosso comprometimento com o Brasil como é com Belém em missão dizer então nos prédios nos condomínios até porque hoje nós vemos um crescimento do ponto de vista imobiliário de condomínios você vai ali para o lado de Ananindeu onde está onde o chaparro colhido o segredo coração de Jesus no distrito industrial nesse caminho que você faz Belém Ananindeu Marituba o que você vê já Benevides também até ali condomínios que estão surgindo de uma maneira que eu fico pensando como nós chegarmos ali e você evangelizando as famílias nesses prédios chamando para o diálogo para a oração para a partilha nós temos um livrinho que orienta todinho como proceder dentro do núcleo todas as diretrizes de como reunir de como partilhar tem todo um esquemazinho que tem até um livrinho aí de núcleos ambientais então nós vamos ter que distribuir conversar com essas pessoas líderes que a vez só fazem até se reúnem no condomínio só para rezar mas não é isso tem que ter toda essa ação performativa que eu lhe falei essa ação transformadora de mudança de mentalidade de entender a igreja de ler mais os documentos da igreja não é uma ação ativismo movimento mas é uma ação que forma o caráter da pessoa que a gente tem clareza e consciência de que ao ao mostrar os valores cristãos os critérios de Jesus Cristo nós estamos formando praticando a cidadania nós estamos formando cidadão para o mundo então é esse conceito essa missão esse carisma que o movimento tem seja no trabalho e agora com esse desafio né essa e nós inserimos na evangelização também de tentar criar núcleos nos prédios né é uma coisa que eu não sei se estão fazendo nos outros estados nos outros dioceses mas seria uma especificidade daqui da nossa região pode até servir de exemplo servir de exemplo por outro lugar porque por exemplo quando chegar numa um congresso desse e celebração do jubileu de ouro do movimento agora em novembro de 2012 lá em Vitória com certeza vai ter grupos de trabalho que vão partilhar essas experiências vão trocar experiências o que vocês estão fazendo lá o que não estão fazendo o que deu certo o que não deu certo então vamos fazer uma experiência dos fracassos e dos sucessos e com certeza nós temos que mostrar aqui que nós já estamos dando ponto a pé inicial na organização dos prédios né mostrar isso também como nós estamos trabalhando com jovens com o sítio misto né como está dando certo né maneiras de de inovar também essa renovação do movimento é inovar né você tem às vezes as ideias eu sei que o bispo diz que cada ideia corresponde a uma responsabilidade se tem ideia então faça né mas também eu acredito que também você tem o que o que o que inventa mas tem o inovador nem sempre o o inventor vai ser inovador o outro vai pegar a ideia dele vai lá em frente é que vai ter mais sucesso isso é uma história prática que é isso que é a experiência de expansão o próprio movimento nasceu disso né se expandiu se expande é expansivo com as estradas percorridas geograficamente do santuário e agora as estradas dos corações e da fé de tantos é isso muito obrigado então por esse momento aqui em que nós falamos do curso de cristandade até para mim de uma forma particular ouvi muito falar do curso de cristandade não tanto com os detalhes que você também colocou aqui para nós quem sabe os nossos espectadores também que nos assistiram você também que quiser meu irmão e minha irmã nos assistir e sobretudo nos assistindo que movimento interessante é isso então nós você pode procurar o movimento de cristandade com as pessoas realmente nas suas parógenas nas suas comunidades então lá no secretariado que fica ali na 14 de março 11 e 15 próximo na domingo estamos de portas abertas geralmente a partir das 5 da tarde a gente tem atividades na terça-feira que nós chamamos a escolinha que é um braço uma ferramenta para evangelização para abastecer a gente do evangelho está sempre ali em contato na comunidade a escola às terça-feiras nós temos às quinta-feiras de tardinha um momento também começa às 5 da tarde de oração temos que orar também por todos os movimentos por todos os concílios que estão se realizando no mundo todo dia e nós temos também na própria quinta-feira à noite um momento chamado conversando em que se reúne 10, 15 pessoas e começa cada um leva já pré-estabelecido uma pessoa leva um tema que pode ser um documento da igreja um próprio tema da bíblia ou um documento filosófico porque a gente está procurando também o ecumenismo o movimento também se preocupa com isso de dialogar com as nossas outras religiões irmãs também nós procuramos o diálogo interreligioso e tudo isso é feito nas atividades levamos até pouco tempo lá uma comunidade muçulmana dialogamos com eles eles colocaram todos os pontos de vista deles nas orientações vimos aquilo que está igual e com as suas diferenças foi muito bom o negócio que nós tivemos aí também esse diálogo interreligioso que é um desafio e o movimento está nessa para dialogar com os padres para conhecer melhor o movimento tanto que o movimento nasceu com os padres jovens padres dialogar com as paróquias dialogar com os seminaristas nós estamos aí abertos a tudo para juntos evangelizar muito obrigado Jorge então por esse momento e também a você mesmo a minha irmã que nos acompanhou pelo nosso programa a questão de fé sobre o movimento dos conselhos de cristandade a oportunidade que nós temos então de sempre mais viver a nossa fé nos movimentos que nos ajudam a poder fazer esse percurso de caminhada espiritual para sempre nós entendermos a palavra de Deus na vida de cada um de nós muito obrigado pela sua audiência continue com a nossa programação na nossa TV Nazaré e muito obrigado pela sua participação aqui conosco e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado